Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da cantora Ivete Sangalo Um vídeo da cantora vem viralizando nas redes sociais Onde um fã subiu no palco, onde ele estava visivelmente ali excitado E ela foi lá e passou a mão na parte íntima dele E esse vídeo vem viralizando demais Onde diversas pessoas estão dando suas opiniões E semelhante a esse caso de Ivete Sangalo Aconteceu só que ao contrário, com o cantor Gianni Alencar Onde ele estava cantando de boa ali E uma menina foi lá e passou a mão também nas suas partes íntimas Esse vídeo viralizou pra caramba na época Inclusive eu postei lá no meu Instagram que é E antes de eu mostrar esse assunto envolvendo Ivete Sangalo Eu gostaria de mostrar logo o vídeo do cantor Pra vocês darem uma observada e dar sua opinião Vejam Eu gostaria de mostrar logo o vídeo do cantor Pois é, rapaziada, pra vocês que não sabem, o nome desse cantor é Giane Alencar. E como vocês viram, ali estava cantando e a menina foi lá e passou a mão ali nas suas partes íntimas. Aí fica uma reflexão no ar, velho. Vamos ver a opinião de vocês aqui do canal Emerson Easley. Vocês acham que, por exemplo, se fosse uma menina que estivesse cantando ali e um homem fosse lá e passasse a mão em sua vagina, qual seria a reação do público? Vocês acham que ele iria ser cancelado na internet? Vocês acham que ele iria logo ser, digamos que, preso por assédio sexual? Qual a opinião de vocês, hein? Deixa aqui embaixo o comentário. Porque nós sabemos que, muitas das vezes, quando é um homem que faz na mulher, a sociedade vê de uma forma. Mas quando é uma mulher que faz no homem, as pessoas vão lá e interpretam de outra forma. Eu mesmo, particularmente, nesse vídeo de Giane Alencar, eu achei que foi assédio. Mas desde quando a pessoa que, no caso, foi assediada, acha que não foi, né? Quem somos nós pra julgar? Mas deixa aqui mais comentários a sua opinião se isso aí desse vídeo fosse ao contrário. E como eu falei pra vocês anteriormente, um caso também que aconteceu foi com a cantora Ivete Sangalo. O vídeo dela vem viralizando nas redes sociais, onde um fã subiu ali no palco. Visivelmente, ele estava bastante excitado, vai saber por quê. E aí, ela foi lá e passou a mão nas partes íntimas dele. Diversas pessoas também estão dando suas opiniões. Algumas pessoas acharam ali que não passou de uma brincadeira. Claro, não passou de uma brincadeira. Porém, algumas pessoas estão falando que, pela influência que ela tem hoje, digamos que, nacionalmente, ela não deveria fazer isso. Mas, enfim, eu vou deixar o vídeo e vocês fazem suas interpretações e deixem aqui embaixo nos comentários. Veja o vídeo. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Ivete Sangalo ainda brincou com o cara, foi lá, deu um tapinha ali e tudo mais. E aí, a galera está dando diversas opiniões. Algumas pessoas é contra, como eu falei para vocês anteriormente. Algumas pessoas não estão nem aí, levam o caso na brincadeira. Só que, como Ivete Sangalo é uma pessoa muito fluente hoje, digamos que, nacionalmente, ela, digamos que algumas coisas ela dita o ré. Algumas pessoas vão muito pelo aquilo que ela fala. E algumas pessoas estão falando que não era para ela fazer isso. E aí, o que vocês acham disso mesmo? E vocês acham que hoje, digamos que o mundo da internet, entre aspas, está cheio de mimimi? O que é que vocês acham? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau!